Olá irmãos, eu sou Azalei Malamu. Não é melhor coisa do que estar na presença do Senhor. Azalei, eu vou começar a se assustar o que está na presença do Senhor. Porque eu digo para mim pessoalmente, Andei no mundo, Não é melhor coisa do que estar na presença do Senhor. Mas não é melhor coisa do mundo do que estar na presença do Senhor. Mas não é melhor coisa do que estar na presença do Senhor. Porque andar no mundo, É a escravidão do diabo. Pode ser o tempo que ele é ali que é a escravidão do diabo. Porque pode ser inconsciente ou conscientemente. Pode ser o tempo inconsciente ou inconsciente. Porque você faz coisas que não agradam a Deus, mas continuas a fazer. Mas não é melhor coisa do diabos. Ou você pode ser considerado como faz isso, mas você pode continuar com mais. E às vezes há coisas que te prejudicam, e continuas a fazer. Isso não é melhor coisa do diabos. Mas você pode ser considerado como faz isso. É um escravo do mal! Mas ainda é escravo do mal. Você pode ser escravo? O nosso Deus é do bem, Ele é o amor, Ele é bom. Nada que vem de Deus que é mau. Podes ter um projeto se não dá certo agora, você até pode se perguntar, se isso não deu certo, será que Deus me deu as costas? Não, 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 não. Mas nada que vem de Deus que é mau. Deus sabe porque naquele momento não deu certo. Quando dão conta porque Deus fez aquilo para não dar certo, mas aconteceu no bom sentido uma boa coisa. É o que a gente tem que falar. Você sabe que Deus fez aquilo para não dar certo. Mas aconteceu no bom sentido uma boa coisa, é dali que você percebe que nada que vem de Deus é mau. Nós vamos entrar na nossa questão, a graça e a sua eficácia. Nós vamos entrar na nossa questão. A graça e a sua eficácia. Porque a graça também tem o seu poder, meus irmãos A graça vem de Deus E tudo o que nós fazemos, tudo o que temos O fogo de vida que nós respiramos É tudo pela graça de Deus Hoje em dia estamos a servir a Deus É pela graça de Deus E vamos herder o reino dos céus Vamos ao lado dele pela sua graça também A graça tem um poder muito grande Graça é o poder de nós Por isso, sem mais tardar, vamos entrar no nosso texto Vou pedir a nossa mamãe real Que possamos ler no livro de 1º Timote No capítulo 1, versículos 12 a 17 No capítulo 1, versículos 12 a 17 Meus irmãos, nesse texto, o que a gente aprendeu? Quando a gente tem que ler no texto Podemos manter com as nossas Bíblias abertas Assim podemos verificar juntos Aqui é a história do apóstolo Paulo Porque nós soubemos com o apóstolo Paulo Antes de começar a servir Deus Era um homem que andou no mar Era um perseguidor das igrejas Ele destruiu a igreja Matava mesmo os cristãos Antes de começar a ir na igreja 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 E ele não resistiu àquela graça Cedeu E Jesus fez um dos grandes da Bíblia Porque se vemos no Novo Testamento O apóstolo Paulo é um dos grandes que mais escreveu Isso tudo é pela graça do Senhor Porque ele cedeu a graça do Senhor Aqui no texto, no versículo 2 Ele diz Na versículo 12 Cristo Jesus, o nosso Senhor Que concederá-nos um fiel Cristo Jesus, o nosso Senhor Que concederá-nos um fiel Por que? Porque ele era um homem do mal Ele andava no mal Era um homem que detestava as igrejas Pois é, estamos aqui na Bíblia Aqui no mundo, não gostamos Mas o Senhor Jesus Jesus visitou-lhe E ele recebeu Jesus E Jesus fortaleceu-lhe Jesus a visitado-lhe E depois a fortificado-lhe Porque ele reconheceu Que a força não veio d'elle Tudo o que ele fazia Nada veio a d'elle Mas vinha daquele que ele fortaleceu Mas vinha daquele que ele fortaleceu Que é Jesus Cristo de Nazaré E ele, Jesus Antes de dar todo o poder De tudo o que nós sabemos Que Paulo fez na Bíblia E Jesus E Jesus E o que ele fazia 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 A pesar do mal que o apóstolo Paulo Fazia Mas ele considerou-lhe E considerou-lhe fiel Para que ele possa dirigir O ministério de Cristo A confiar que ele é fiel E o apóstolo Paulo E o que ele fazia Então meus irmãos Não quero dizer em alguém na igreja Alguém que me está seguindo Na redes sociais Não se pode Tu não te pode Minimizar perante a Deus Não pode dizer que eu Minimizar perante a Deus Mas não pode dizer Que eu nunca posso Que eu sou um pecador Que eu ando no mar Que eu faço Coisas que não agradam a Deus Então Deus me abandonou Posso ser Nós que estamos na igreja De um momento Ou outro Porque o perfeito nós somos Você pode ver Você cair num erro Num pecado E você vai dizer Não Deus por isso Esse pecado Você vai Vai se afastar de Deus Não meu irmão Eu vou usar Logo lá Pisso vai Mas não pode ser um hábito Não pode te explicar Também de propósito Porque sabe Que Deus vai ter misericórdia de ti Isso é uma questão De nos fortificar De nos fortificar Para quê? Para que nós Quando nos sentimos fracos Não podemos estar embaixo Mas devemos sempre Aproximar-nos ao nosso Deus Porque o apóstolo Paulo Era um dos perseguidores Ele fez muito mal E as pessoas Não pessoas Não pessoas Tipo Pessoas do mundo Mas aos cristãos Ele detestava os cristãos E as pessoas E as pessoas Não são Não são Não são Não são Mas não são Não são Não são Mas Deus Concedeu-lhe fiel Deus deu-lhe a sua fidelidade Para que ele Dereza o seu ministério E o apóstolo Paulo Ele ficou 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 Admirado Não é? E o apóstolo Paulo Acamo aqui Porque aqui no versículo 13 Podemos reparar Na nossas Bíblias Ele está dizendo Versículo 13 A mim que no outro tempo Era blasfemo E perseguidor Mas Obtive a misericórdia Pois e fiz Na ignorância Na incredulidade As coisas que ele fazia antes Mas acabou Na nossa Na incredulidade Na ignorância Mas na sua Graça O ano Meus irmãos Deus tem a sua misericórdia Deus Tem os seus escolhidos Quando Deus te escolhe Meu irmão Você pode estar Andar em caminho Torto Mas Deus vai te buscar Ande com a minha E a minha 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 Por isso Eu digo Meu irmão Você que tem Frequentado Essa igreja Que saísse de Um outro Sítio Frequentaste Essa igreja Não é azar Meu irmão Que tal Você A minha Amém. Nosso Deus é bom. Nada que vem de Deus é mau. Muitas vezes a gente complica as mesmas coisas. E depois, quando Deus fez isso após que o Paulo teve misericórdia dele, ele lamentou que na outra hora era blasféria, mas Deus teve a misericórdia dele. Então, Deus fez isso após que o Paulo teve a misericórdia, mas Deus fez isso após que o Paulo teve a misericórdia. Mas o que Deus fez? Deus fez, transbordou-lhe, quer dizer, ungiu-lhe com toda a graça e todo o poder, aqui no versículo 14. Porém, a graça do nosso Senhor com a fé e amor há em Cristo, quer dizer, Deus deu-lhe o poder, deu-lhe a graça. Jesus Cristo, amém. Amém, 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 a igreja de Deus. Amém. Deus, quando faz a sua graça, Deus quando quer te utilizar, é através da sua, Ele te utiliza. Por isso, não se minimiza, meu irmão, minha irmã, Deus vai te utilizar. Deus sabe o dia e o momento exato que Ele vai te utilizar. Amém. O que devemos fazer é permanecer sempre nos seus pés. Não podemos estar distraídos. Porque quando Ele derramar a sua bênção, nós estamos ali para receber-nos. Porque quando ele derramar a sua graça, nós estamos sempre atentos com o Nosso Senhor. Porque se ficar distraído, passa de lado. Por isso que os ali distraídos e com os caras gostam, é que a droga de Deus aqui diz. Por isso, devemos estar sempre presentes. Presentes e atentos com o Nosso Senhor. E quando ele derramar a sua bênção, nós estamos sempre atentos. Como vamos estar atentos? Devemos aceitar. Aceitar a palavra, tudo o que vem do Senhor. Aceitar e utilizar como Ele nos manda. O que devemos ser presente. 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 Porque aqui o versículo 15 está nos dizendo. Fiel é a palavra digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O que devemos ser presente. E o que devemos ser presente. 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 No outro melhor. É score importa em outrasfenças. O que devemos ser presente. Ele devemos estar sempre apegado. A sua escritura. Devemos estar sempre apegados. A oração. Devemos estar sempre próximo de Deus. Devemos estar sempre próximo de Deus. ao fazermos isto, estamos a aceitar, temos aceitação das suas palavras, dos seus mandamentos que Ele nos dava. Porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E que nós aceitamos de todo o nosso coração que vem de Deus. E quando reconhecemos mais que Deus veio a este mundo para salvar os pecadores. Por isso meu irmão, quando às vezes caes um pé à esquerda, anda e desvia-te um pouco meu irmão. Levanta-te e aproxima-se a Deus, mette os seus joelhos no chão. Por que eu me pergunto? Por que Cristo veio para os pecadores, mas não veio para os bons? Por que meus irmãos? Por que? Porque o pecado, o pecado vem do diabo, o pecado vem do outro lado do adversário. Então ele veio para resgatar aqueles que andam sobre a tutela do inimigo do outro lado. Porque a vida de Cristo, meus irmãos, é para resgatar todos aqueles que andam sobre o canto do diabo, aqueles que andam no pecado. Por que o pecado vem do diabo? Por que o pecado vem do diabo? Por que? Muitos só permanecem mesmo ali porque é falta de obediência. É falta de aceitação, de abrir os corações e aceitarem Jesus Cristo como Senhor, Salvador e que o Senhor veio para salvar os pecadores. Por que o pecado vem do diabo? 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 Porque se nós reconhecermos isso, então Deus se faz presente em nós e Ele vem nos libertar. Porque se nós fazermos isso, estamos a pedir uma libertação, estamos a pedir uma ajuda. Essa ajuda vem de quem? Por que o pecado vem do diabo? Por que o pecado, o apóstolo Paulo aqui, ele diz que Jesus veio para salvar os pecadores, no qual ele considerava-se como um dos principais pecadores porque ele reconhecia aquilo que fazia. porque ele diz que Jesus nao tombou na pátria mais. Por que ele diz que eu, apóstolo Paulo, sou um dos principais pecadores porque ele, como já vimos nos textos que passamos, Ele era um perseguidor, não é? Mas Deus, mesmo sendo pecador, Deus foi lhe tirar daquele pecado e começou a lhe utilizar. Por isso é que ele pessoalmente reconheceu que esse Cristo, ele veio para os pecadores. Eu que era pecador, hoje em dia servo a Deus. Então ele reconheceu que Cristo veio para os pecadores. Devemos reconhecer, meus irmãos, quando estamos a sair fora da vontade de Deus, estamos a fazer coisas que não condizem com Deus, devemos reconhecer e devemos considerar-nos como pecador. Assim o nosso Deus vai agir. Então, isso é difícil de mostrar o seu filho e fotos, vamos reconhecer o meu irmão e o seu Deus. Quando estamos a acontecer um grande fome que passado o seu filho, estão as coisas ligadas. Mas emissões a uma coisa, nós temos a сделать claro o que é que o Senhor Cristo. Porque se não fizermos, meu irmão, ser orgulhoso, dizer que eu não, 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 então Deus também te abandona. Porque se você quiser, você vai me deixar, você vai me deixar, você vai me deixar, É mais que nós não precisamos, mas nós não abandona. Por que? Porque você está sendo orgulhoso, não quer ser humilde. E quando Deus já te abandona, meu irmão, é uma das principais coisas que pode acontecer em um cristão. É um perigo, é um perigo muito grande. É um perigo, é um perigo muito grande. Por que? Porque se o diabo te pega, nosso Deus pode te resgatar lá. Por que? Porque se o diabo te abandona, o diabo vai te recuperar mesmo o ganho. Mas se o diabo te larga, meu irmão, o diabo vai te recuperar mesmo o ganho. Mas se o diabo te abandona, o diabo vai te recuperar totalmente. Ele vai fazer tudo o que quiser. E quando o diabo te abandona, o diabo vai te recuperar mesmo? Isso é uma das piores coisas que pode acontecer para um cristão, meu irmão. Pois é, ele não quer dizer que o diabo te abandona, o diabo vai te recuperar mesmo. Mas o apóstolo Paulo não parou ali. No versículo 16, ele está tratando de relatar que, mas, por esta mesma razão, foi concedida a misericórdia. O nosso Deus é misericórdia. O nosso Deus é misericórdia. Como digno, ter aceitação da palavra. Como digno, ter aceitação da palavra. Porque Deus concedida a misericórdia. Porque Deus concedeu a misericórdia, depois de ele utilizar o apóstolo Paulo, concedeu-lhe a misericórdia para que ele possa estar longe daquilo que já fez. Assim, quando Deus já tem a misericórdia, eu tenho a misericórdia de nós, meus irmãos. É difícil o inimigo ter acusação, ter acusado perante a Deus. Porque o diabo nos acusa. Como é que ele nos acusa? Ele chega a Deus e quer nos fazer mal. Ele diz a Deus que esse teu filho é um pecador. O teu filho anda fora da tua vontade. Então volte, eu vou agir na vida dele. O diabo nos acusa. 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 Mas uma vez que Deus nos perdoa, tenha misericórdia de nós, meus irmãos. O diabo já não tem motivo de nos acusar. Mas isso foi... O papo nos acusar, o diabo nos acusar. O diabo nos acusar. O diabo nos acusar. O diabo nos acusar. O diabo é o que é o poder. Que o diabo nos acusar. Como com uma condição, meus irmãos. De permanecermos na sua lei. Andarmos segundo a lei dela. Se o diabo nos acusar. O diabo nos acusar. O diabo nos acusar. Quando o diabo se acusar. O diabo nos acusar. Porque ele vai dizer... O meu filho... Eu já perdoei ele. Ele agora está dando as linhas direitas. Estão dando o caminho direito. Por isso, meu irmão, não tenho outra coisa a não ser de andarmos na lei do Senhor. Nós, como cristãos, temos um quadro de instrução, temos um caminho a seguir. E quem nos ensina esse caminho? As escrituras. Porque fora das escrituras são doutrinas estranhas e falsas. Tudo, meu irmão, se você pratica algo que não vem da Bíblia, que você pratica algo na tua vida cristã que não imitas na Bíblia, meu irmão, são coisas de doutrinas falsas que não dão graça ao nosso Deus. Para nós, como cristãos, nosso guia é a Bíblia. Para nós, como cristãos, nosso guia é a Bíblia. Por isso, meus irmãos, tenhamos hábito de meditar nela. Porque ela nos diz, meditai nela dia e noite. Não é fácil com a vida que levamos aqui na Europa. Trabalhamos, somos maridos, somos pais, mulheres, são casadas. Não é fácil. Mas se reservarmos, pelo menos, fazermos bem o nosso cálculo do tempo, pelo menos um versículo por dia, podemos fazer isto. Isso é fácil de meditar a Bíblia no mundo e outros que vivem na Europa. Mas só que os programas não são tão altos aqui porque, mas só que nós prepararmos bem os outros, ou até um apetite para botar na Bíblia, o que é que isso é muito fácil. Porque não tem outra coisa a não ser nos apegados à Bíblia, meus irmãos. Porque a Bíblia é mesmo Deus. Porque a Bíblia é mesmo Deus. É, ao ler a Bíblia que nós vamos obter o conhecimento e obter a graça de Deus como nosso tema. É, ao ler a Bíblia que nós vamos obter a Bíblia que nós vamos obter a graça de Deus como nosso poder. Amém. Aqui, o que já lemos na epístola de Timóteo, o livro de Mateus, nesse versículo 13, nos diz a mesma coisa. Nos diz a mesma coisa. Idem, porém, aprendem o que significa misericórdia. Amém. Amém. Está a nos dizer, Idem, aprendem. É, Idem. Porém, aprendem o que significa misericórdia. Essa misericórdia, e o que está escrito, tudo o que Deus nos diz, como é que nós vamos aprender se não lermos a Bíblia? A Bíblia é o que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia? 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 Porque, meus irmãos, andar com Cristo, nós falamos de outras doutrinas. Andar com Cristo é uma doutrina também. É a doutrina de Cristo. Nós, como cristãos, temos uma doutrina, e a de Cristo. Como é que vamos aprender essa doutrina? É através do conhecimento. E esse conhecimento vem da onde? De Jesus. Ndekulangai, isso何 que diz a doutrina é a doutrina, quem disse a Bíblia, os três doutrinas são doutrinas. O que diz a Bíblia? O que é que nós dizemos que Jesus está dizendo, o que diz a doutrina é a doutrina da Cristo. Devemos saber o que a gente veio aqui fazer O que nós estamos a adorar a quem O que ele gosta Qual é a lei dele? Porque Deus Pois não vim chamar Deus não vim chamar os justos Vim chamar os pecadores Como é que vais dar conta que tu és um pecador Se não conhece os pecados? Porque você se não saber os pecados Tudo o que você vai fazer é normal É natural Não leis a Bíblia Não sabe o que a lei diz Que podes fazer, que não podes fazer Porque nós como cristãos Temos coisas que não podemos fazer O bispo no gol da chrétien Eles não vão chamar os outros Eles não possam fazer Pois do mundo eles podem fazer tudo Porque a Bíblia nos diz Tudo é permitido Mas nem tudo é bom fazer Tudo é permitido Como é que vai saber se o Senhor não medita na Bíblia? Ao meditar, vamos ter o conhecimento, vamos ter o aprendizado das coisas que fazemos e que não podemos fazer. Por isso é que Ele aqui está nos dizendo, vai aprender o que significa misericórdia. Porque também muitos escutam esta palavra, este termo misericórdia e não sabem o que significa. Nós devemos aprender o que significa isto, meus irmãos. Pois, Alina, para te pedir, vai fazer o que significa misericórdia, mas evitar o que significa que não é o que significa. Então, você pode saber, mesmo assim, só em cima, em cima. Mas nós devemos saber as coisas na profundidade. Porque o nosso Deus, quer dizer, nós não podemos ser todos os homens, devemos saber também as coisas na profundidade, crescer na graça e no espírito. Por isso, meus irmãos, isso é que Deus, isso é que agradece a Deus. cada dia que passa cada dia que nós demoramos na presença do Senhor devemos devemos ganhar algo a mais que nos pode fortificar a nossa marcha com Cristo porque o nosso Deus Ele só quer o nosso eu digo sempre essa palavra Deus quer o nosso bem Ele tem tudo Deus é que criou a terra o seu mar tudo que existe na terra ouro e prata lhe pertence e nós ao praticarmos o que Ele quer de nós nós saímos a ganhar porque vamos atingir a nossa meta que Cristo quer que nós atingimos Ele já está no paraíso mas continua a chorar por nós a fazer por nós para que nós possamos andar na sua presença nós mesmos que complicamos como seu Espírito Ele faz tudo isso é para o nosso interesse meus irmãos o interesse dele é regatar as armas perdidas porque isto tudo nós resumimos tudo no amor Ele é amor Ele tem amor de ti meu irmão tem amor da sua igreja tem amor de mim porque se ele não tivesse amor ele afastava-se já que as pessoas não querem obedecer estão sempre andando pecado como eles ele se desfazia ou já estou morando aqui se desfazia mas ele meu irmão ele é um amor amor incomparável por isso que no livro Mateus 18 versículo 11 o Deus aqui a palavra de Deus está sempre no nosso contexto que estamos a partilhar hoje Ele está nos dizendo sempre pela graça pelo amor que Ele tem de vir resgatar os perdidos o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido meu irmão o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido meus irmãos minhas irmãs nunca nunca se sentas nunca sentas uma causa perdida na tua vida na tua marcha com Cristo nunca se sentas essa coisa mesmo já perdi já não vou conseguir o Filho do Homem nunca se sentas ah e logo não perde a mão ou não o Filho do Homem o irmão Patrick hoje está ali está lá 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 nos pregados eu não sei não já não vou conseguir chegar ali o Filho do Homem o Filho do Homem o Filho do Homem Jesus veio para recuperar isso porque meu irmão a nossa vida cristã a vida cristã é uma vida que nós temos que ver no ângulo espiritual esse versículo que me diz aqui meus irmãos eu digo a toda a igreja tenha fé mete no teu coração tudo o que está perdido tudo o que foi perdido na tua vida que o diabo tirou da tua vida em nome de Jesus Cristo estás a recuperar porque o Senhor veio para salvar ele o Senhor a95 eu não soube o Senhor o Senhor nos Moçuk nos Moçuk nos Moçuk nos Moçuk e se o Péter a Angôl e se o Péter se o Péter nós temos going que o Senhor nos Moçuk ele aleluia 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 não todos os de bom o Senhor amém 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 Devemos nos entregar a ele completamente, para que essas coisas possam se produzir nas nossas vidas. Porque se nos dotarmos metade, ou termos tipo uma parte, não servimos ele completamente como ele quer, então é difícil acontecer essas coisas na nossa vida, meus irmãos. Vamos nos entregar completamente a Cristo, meus irmãos. Porque o nosso Deus, meu irmão, como eu já acabei de dizer, ele não complica as coisas. Se tu andares segundo como ele quer, entregar-se completamente, as coisas vão fugir na normalidade. Porque a doutrina de Cristo não é difícil. Porque a doutrina de Cristo não é difícil. Ele não nos perde muita coisa nessa obediência. Por isso que eu digo, mais vale a obediência do que o sacrifício. Por isso, meus irmãos, isto tudo é que Deus quer de nós. E nós, como filhos de Cristo, devemos nos apegar a ele. Porque ele diz nas suas escrituras, duas pessoas andam juntas se estiverem de acordo. Então, nós devemos estar em acordo com ele. Nós estamos de acordo com ele, está completamente na presença dele. Completo mesmo. Então, assim, ele também estará de acordo com a igreja conosco. Então, aí as coisas, a nossa relação com ele, vai ser boa. Ele fala muito sobre o que a gente tem relação com a igreja conosco. E aqui toca. Amém. Meus irmãos, está aqui o versículo que nos diz. Devemos nos entregar. É sempre o apóstolo Paulo. Quem escreveu os romanos, também é o apóstolo Paulo. Ele está a dizer. Rogo vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Que apresentei o vosso corpo. Como um sacrifício vivo. Quando nós nos entregamos completamente a Cristo. Ele se agrada conosco. Ele se agrada com isto que a gente faz para ele. Por que? Porque a igreja, a igreja não é esse difícil. A igreja é o nosso corpo. Então, nesse versículo, está nos pedindo que entregamos a igreja. E agora, na versículo, ele se agrada com a igreja. Entregamos a igreja ao Cristo como um sacrifício. Um sacrifício vivo e agradável. 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 Olha, meu irmão. Quando você dá uma coisa em alguém. E esta coisa está agradável, está agradável. Essa pessoa fica muito satisfeita. Eu dou um cadô no Armaldi. E o Armaldi gosta muito desse cadô. Vai se agradar. Vai se sentir muito contente. E agora, você diz que nós não vamos dar uma coisa em casa. A igreja é muito tempo. Você vai ter um cadô no Armaldi. Então, nós vamos dar uma coisa em casa. E agora, nós vamos dar um cadô no Armaldi. Que é o nosso corpo. E agora, nos carros, nós vamos dar uma coisa em casa. E agora, que a igreja? Porque nós vamos dar uma coisa em casa. E agora, eu fiz o nosso casamento. E agora, eu fiz o meu irmão. Ele quer esse cadeau com a sua igreja que somos nós. Ele não quer muito de nós, não quer o dinheiro, não quer o nosso salário, não quer nada. Ele só quer a sua igreja. Ele 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 quer a sua igreja. Porque quando nós nos entregamos já completo a Ele, aí está tudo incluído a obediência. Estamos sempre na presença dEle. Meditação, oração. Porque nós nos entregamos como um sacrifício a Ele. Nós nos entregamos como uma igreja. Nós nos entregamos como um menu completo a Deus. Amém. E quando você, esse menu, você entrega, ele já não vai querer mais nada. Já não vai querer sobremesa. Tudo está ali já incluído. Aleluia. Por isso é meu irmão. Para concluir, nós nos entregamos a Deus. É a única nossa salvação. Porque fora de Deus é morto Que Deus abençoe a sua igreja Que Deus abençoe a sua igreja